Neste vídeo, nós vamos aprender a como criar capas em vídeos aqui do TikTok, beleza? Como vocês podem ver, ó, esse perfil, todos os vídeos, ele tem uma capa, certo? Então, vamos aprender a criar essas capas aqui no TikTok. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é enviar um vídeo, beleza? Eu vou aqui nesse mais e vou enviar um vídeo. Vou avançar. Pronto, eu simplesmente segui as etapas padrões, que é ajustar o título, colocar uma música, ajustar os volumes e depois eu apertei em avançar, beleza? Depois de avançar, a gente vai para essa aba aqui, que você já deve estar acostumado. Bom, é aqui que a gente vai adicionar uma capa ao nosso vídeo, beleza? Aqui acima, onde tem esse quadrado aqui preto, a gente vai apertar aqui em selecionar a capa. Ele vai abrir essa página aqui. Aqui você pode selecionar o photo stage do vídeo, ou seja, aquele pedacinho da cena que você quer que fique aparecendo como uma capa, certo? Basta você segurar sobre esse quadrado aqui que eu estou se movendo aqui e arrastar, você só segura e arrasta. Aí você pode escolher em qual cena você quer que fique se repetindo na sua capa, no seu vídeo, beleza? Ou então, você pode adicionar um texto, como eu adicionei em todos os vídeos que eu fiz aqui no Tik Tok. Aí tem esses estilos aqui, tem o vector, que é esse aqui, tem esse aqui que eu utilizo em todos os vídeos, mas tem vários. Você pode ir selecionando aqui embaixo e selecionar o que mais te agrada, beleza? Você pode adicionar um texto à sua capa, certo? Por exemplo, eu vou fazer um igual a minha, que é esse aqui. Pronto, aí basta apertar aqui sobre a caixa que vai aparecer a opção de editar. Aí eu posso botar o texto que eu quiser. No caso, eu vou colocar Carminha versus Nazaré. Pronto. Eu posso ir adicionando espaço aqui para centralizar, porque infelizmente não tem a opção de centralizar. Pelo menos no meu não tem. Pronto, aí. Centralizei. E se eu quiser diminuir ou aumentar essa caixa, basta botar os dois dedos nas extremidades do quadrado, beleza? Um numa ponta e outro no outro. Aí você pode ir arrastar, distanciar os dedos para ampliar, para deixar ele maior, ou aproximar os dedos para deixar ele menor, beleza? Vou ampliar aqui os dedos, distanciar, para ampliar a caixa. E pronto, aí. Basta apertar aqui em salvar. E a nossa capa já foi criada. Pronto, eu vou adicionar os detalhes aqui para publicar esse vídeo. Mas basta apertar em publicar, que ele já vai estar postado aí, o seu vídeo vai estar postado já com a capa, certo? Então é isso aí. Forte abraço e até a próxima.